Música A luta que me espera Estrangeiro eu sou O meu lar é o céu Meu Jesus vem buscar a sua luz Mais uma vez o jornal de reivindicado Vem se dar, não se dar, não se dar Quem estiver com o reivindicado Na sua glória com ele morar Ele vem, ele vem Não há tristeza, não há temor Junto com os anjos cantar Eu vou te dar, não sei, eu vou Vem, 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 vem 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 Eu louto Quer abencar Com as forças Ao teu poder Pois eu sei A honrar Que me espera Estrangeiro eu sou o meu meu céu meu Jesus vem buscar a sua glória vem me a louca está a olhar quem estiver com o que ele dá e a sua glória com ele moral vem e vem vem e vem não mais despeza não mais chegou junto com os anjos cantar eu vou tira o poder que sempre ficou vem e vem vem e vem tu és Senhor o nosso nosso Deus de novo és te recebeu todo o amor vamos clamar então vem vem e vem tu és Senhor o nosso Deus de novo és te recebeu todo o amor não nos clamar então vem então vem tu és Senhor o nosso Deus de novo és te receber todo o amor vamos clamar então vem então vem tu és Senhor o nosso Deus o nosso Deus de novo és te receber todo o amor vamos clamar então vem então vem o meu Deus está voltando o meu Deus está voltando o meu Deus está voltando o meu Deus de novo és te receber te receber de novo és até o meu Deus amài o meu Deus Obrigado.